Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Fala comigo, Brasil! Fala comigo, meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está benção pura, sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder. Nenhuma novidade que o Tio Arley posta aqui pra vocês, tá bom? Nesse cantinho aqui, ó, do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams. Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, dá aquela engajada show de bola que só você pode e sabe, tá bom? Então é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley. Vim trazer esse bonitão aqui pra vocês, que vai fazer parte da coleção de Páscoa, minha gente. Gente, olha que fofurice, tá? Eu amei o resultado e quando a gente gosta, a gente traz aqui pra vocês. Lacinho para Páscoa. Então vamos ao passo a passo e ao material que nós vamos precisar pra fazer esse fofo lindo aqui, minha gente. Ele fica mega lindinho, tá? Deixa eu deixar ele escoradinho aqui. Porque como tem as orelhinhas, ele meio que tá pendendo pra lá. Eu queria deixar ele em pézinho. Pra deixar ele em pézinho no nosso cenário, Tio Arley, o que nós vamos colocar ali atrás? Deixa eu ver. Pronto, coloquei um bico de pato. Vamos aos materiais, minha gente? Vamos lá, vamos lá. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos. Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não tema, sou contigo, só confia em mim. Vamos lá, gente? Já cantei demais, né? O que nós vamos precisar aqui? Preste atenção. O meu bico de pato, eu já trouxe ele encapadinho. Olha, ele é o de 6 centímetros, tá? Ok. Eu vou precisar do gabarito de 10 centímetros, ok? Fita número 9, que é de 38 milímetros. Eu vou utilizar um pedaço com 40 e... Ó, um pedaço com 46 centímetros, tá certo? Essa fita de pompom é da Yama, tá? E um pedacinho com 22 centímetros, pra gente fazer o lacinho de cima. Eu vou precisar também, eu tô usando esse lacinho aqui de crochê, tá? Mas você pode utilizar um gravatinha, alguma coisa, se você não tiver esse lacinho aqui, tá? Ele tem aproximadamente 6 centímetros, tá bom? Três pomponzinhos de 10 milímetros. O tubo, esse tubo aqui é de paite com estrazo, olha que lindo que ele é. Vou precisar de um pedaço com 24 centímetros, tá certo? E é isso, minha gente. A minha etiqueta, olha só que linda, que é da Infinito A, tá? Deixa eu focar pra vocês verem. Foca, príncipe, ó. Tá? E a borrachinha antideslizante. Vamos lá? Vou começar fazendo o meu laço cruzado no gabarito. Olha, eu vou colocar nessa posição. Tá vendo aqui o meio? Vou ultrapassar do meio, ó. Subo com ele reto, tá? Com a minha fita reta. Assim. Agora eu jogo pra cá, pro meu lado esquerdo. Vou ultrapassar aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro em cima da fita de baixo, tá? De cá também, tá vendo? Eu ultrapassei ali. Agora eu desço com ela aqui. Aqui eu só acerto pra que essa fita acompanhe a fita de baixo, ok? Esse processo aqui é só isso. Eu vou prender tudo aqui, ó, com biquito de patito, ok? Como é pedacinho de 22, vou fazer aqui, ó, ponta com ponta. Vou vir aqui marcando o meio da minha fita. Tá vendo, ó? Aqui nós vamos montar um laço gravatinho. Aqui eu vou ultrapassar um pouquinho pra lá da marcação e um pouquinho pra cá. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Se vocês observarem, um pouquinho pra cada lado da minha marcação, ok? Feito isso, eu vou segurar bem, ó, pra não soltar. E vou vir aqui no meu gabarito e vou centralizar essa marcação aqui no meio, ó. Tá vendo? Centralizei bem certinho. Ó, a marcação no rumo onde vai passar a nossa costura. Aqui já vamos pra o nosso alinhavo, minha gente. Seis pontinhos, tá? Vou começar aqui, ó, por cima. Um. O dois eu já vou pegar todas essas fitas aqui, ó. Dois, tá vendo? Deu um nozinho na minha linha, tem base. Eu, hein? Ó. Três. O quarto aqui, tá? O quinto ainda eu vou pegar essa fita, ó, na bordinha aqui. E vou subir com o sexto ponto. São seis pontos, super prático de fazer. Já posso tirar do meu gabarito. Aqui com jeitinho, olha. Vou puxar, tá? Pra franzir. Olha isso, gente. Ele já sai mega lindo, tá? E bem armadinho. Uma, duas, três voltinhas. Venho de baixo pra cima aqui, ó. E faço esse arrematezinho, tá certo? Feito o meu arremate, eu vou cortar a minha linha. Aqui agora, já vou fazer o quê? Colar o meu biquinho de pato. Tá? É um laço super prático e rápido de fazer, gente. Ó. Eu gosto sempre de deixar essa parte menor aqui, tá vendo, ó? Pro meu lado, ou seja, sendo a frente do laço. Então, apertador pro lado direito. Se você quiser abrir mais o laço cruzado, é só vir aqui na parte de baixo e ajeitar ele. Aqui eu gosto de deixar ele bem arrumadinho assim, ó, tá vendo? Pra ele ficar bem bonitão. Já venho com a minha fita number two, ou seja, número dois. E vou fazer aqui o meu acabamento, tá? Vou ver aqui, centralizo no rumo do meio do meu laço. Aqui eu acho que eu vou dar duas voltinhas. Acho que é o suficiente, tá? Ó. Ok, ok. Prontinho. Vou finalizar aqui na parte de baixo, ó. Aqui eu vou cortar a minha linha. Bem aqui, ó. Finalizo, tá? Na parte de baixo do meu bico de pato. Agora, essa parte que eu deixei soltinha aqui, o que que eu vou fazer, ó? Vem esparramando a colinha quente aqui, tá? Vou fazer o seguinte, trago aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho. Aquele acabamento de milhões, gente. Todo acabamento aqui, ó, é essencial pro nosso trabalho. Aquela perfeição do seu acabamento, tá? Aqui eu já coloco a borrachinha antideslizante. Eu sempre aconselho. Se vai utilizar o bico de pato duplo, que é esse aqui, que eu sempre chamo de duas garras, né? Coloque a borrachinha antideslizante pra que o seu trabalho fique bem feitinho, tá certo? Ó. A minha etiquetinha depois eu vou colocar na parte de cima do meu laço, tá? Agora é só dar aquela ajeitadinha. Olha só, gente, que lindão que ele já ficou. Deixa eu só dar uma centralizadinha nessa fita aqui. Ok, ok, ó. Ficou desta forma aqui, tá bom? Vamos lá. Agora, vou fazer o seguinte. Eu não mostrei no começo do vídeo, mas eu vou precisar do araminho pra artesanato, tá? Esse arame aqui tem gente que chama de galvanizado também. Esse é o mais molinho, tá? Ele é bem flexível. Como é o pedaço aqui de 24, ó, do tubo de paitê, vou fazer o quê? Vou passar aqui dentro do meu tubo, tá? Vou deixar aproximadamente uns 3 centímetros de ponta, tá, gente? Sobrando aqui, ó. Só pra gente trabalhar aqui tranquilo. Ó, cortei. Aqui agora eu venho, ó, e vou fazer o quê? Vou juntar essas duas pontas. Bem certinho aqui, ó. Vamos lá, Tiago Arame. Vou juntar essas duas pontas e vou dar uma enroladinha aqui, ó. Como o arame é macio, molinho, ó, eu faço isso. Abri as pontinhas, dei uma enroladinha aqui, tá vendo? Ó, enquanto aqui eu vou deixar abertinho assim. Ok. Agora, eu vou precisar achar o meio aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, eu vou dar uma puxadinha aqui só pra mim achar o meio. Mais ou menos aqui. Então, você marca assim. Você vai pegar essa parte aqui e vai trazer aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Aqui. Aí aqui agora você vai enrolar. Vou fazer assim que eu acho que foi mais fácil. Por isso que eu quis deixar sobrando aqui, ó, o arame. Aí eu venho aqui, ó. E faço este processinho aqui. Você pode usar o auxílio de um alicate, tá? Aqui eu acho que eu não vou precisar. Aqui você só entorta aqui o araminho, ó. Tá vendo? Assim. Agora, eu já vou fazer isso, ó. Olha só que perfeição, gente. Eu gosto de subir bem ela aqui. Criou esse formatinho. Agora, você vai formatar a sua orelha. Eu gosto de vir aqui na pontinha. Fazer um triângulozinho, ó. Tá vendo? Aí você vai modelando o jeito que você quer que fica. Vou abrir um pouquinho aqui, assim. Ó. Como tem um araminho aqui, é fácil da gente modelar a nossa orelha, tá? Olha aí, ó. Eu acho que assim, pra mim, tá ótimo. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui os meus pompons. Vou unir aqui o rosa com o branco, olha. Deixa eu focar. Tá vendo? Aqui, ó. Aliás, eu vou unir o rosa com o rosa. Tá? E aqui eu vou colocar o branquinho, ó. Na faixa de cima. Venho aqui. Espero dar uma secadinha. Ó, prontinho. Agora, eu já venho aqui, ó. E faço o quê? Vou colar no meu lacinho de crochê, tá? Esses pomponzinhos aqui, ó. Eu vou colar. Nesta posição, ó. Assim, tá vendo? Que é como se fosse pra formar o rostinho do coelho. Gente, olha isso. Agora, eu vou fazer o quê? Venho aqui também, na minha orelhinha, ó. Passa a cola quente, tá? Assim. E vou fazer isso daqui, ó. Olha isso, Brasil. Gente, olha quanta perfeição envolvida. Olha isso aqui. Que show de bola. Deixa dar mais uma secadinha. Agora, eu venho aqui no meu laço, tá? Olha, na verdade, eu vou vir aqui nessa parte de trás. Eu venho aqui. Como ele vai ficar passando no laço, eu vou passar a cola aqui, ó. Pra ele grudar bem, tá? E vamos aplicar em cima do nosso lacinho. Apertar a outra pra cá. Então, nesta posição, ó. Ok? Ó, aplico aqui. Vou segurando assim, apertando. Enquanto seca, vou colocar aqui a minha etiquetinha. Da infinito A, ó. Assim, um pouquinho de cola quente aqui. Venho aqui, ó. E... Colo... A minha etiqueta. Olha que linda, gente. Olha que perfeição. E aqui tá prontinho o nosso laço para a Páscoa. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Gostando. Deixa aquele likezão de vocês, tá? E fazendo. Já marca o tio Arley. Porque o tio Arley quer repostar vocês. Dica boa é dica compartilhada. Então, pega a dica, Brasil. E aí, gente. Tchau, tchau. Amém.